Olá, meus queridões, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha aluna de violão, Nicole, que irá apresentar a música Ei Pai, da Isadora Pompeu. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, claro, deixar o seu like, comenta aqui embaixo de qual cidade e horário você está nos assistindo. Assim, o YouTube reconhece que o nosso canal é top e envia o vídeo para várias pessoas. Bora? Um, dois, três, e... Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei Pai, olhando pra você me lembrou bem E as noites que passei E que lotei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém Por perto E eu, mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabias que cuidarias de mim mesmo Sem eu merecer Me daria a sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Estou Vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Iê, iê, iê Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu